Maluma exibe inúmeras tatuagens em fotos no banheiro e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O cantor Maluma não cansa de causar na web com suas postagens sempre ousadas e sensuais. E recentemente o gato foi novamente às suas redes sociais para compartilhar cliques pra lá de sensuais. Nas imagens o cantor apareceu só de toalha com os cabelos molhados exibindo seu corpo malhadíssimo e tatuado. Ao se depararem com as imagens logo os fãs do colombiano reagiram. Deus grego disse uma seguidora. O mais gato escreveu outra admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Maluma e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!